Tô seguindo aqui pra casa do seu Jesse e tô mostrando aqui a comunidade né população aqui Olha só quem tá aí rapaz olha o seu Jesse rapaz o seu Jesse aí tá na luta peguei de surpresa não peguei não seu Jesse olha aí viu eu falei é o seu Jesse aí ele ele é virou um grande amigo meu né desde a primeira vez que eu vim pra cá e aí 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 Olá pessoal César Teles Viaje 1 esse é o nome do canal então pessoal sejam sempre bem-vindos no canal é uma grande satisfação é tá fazendo esses vídeos aí para vocês bom então pessoal eu eu fiz um vídeo agora é na Serrinha e partir para esse outro vídeo aqui certo continuo na Serrinha ainda só que aqui vai ser em lugares diferenciados é da Serrinha e hoje eu vou aproveitar que eu tô aqui é vou ver se eu já aguento né e até o seu Gesso que é meu amigo que mora aqui na Serrinha ele mora mais ele mora próximo aqui as torres aqui né é de lá para as torres é bem alto mas ele mora aqui na parte um pouquinho mais alta aqui da Serrinha e já fiz vários vídeos lá com seu Gesso né eu até agradeço aí as pessoas que visualizaram esse vídeo a todos do canal esse vídeo aí ele já tem 269 mil visualizações né é o vídeo maior que eu tenho é no canal mais visualizado é então é isso aí eu vou começar aqui mostrar um logo aqui debaixo do começo aqui da entrada da Serrinha para vocês beleza veja esse vídeo aí até o final se não for inscrito se inscreva no canal e vamos lá né vamos lá ver é o que tem em cima dessa serra maravilhosa como já mostrei outras vezes mas cada vez é novidades é algo diferenciado né vamos lá olha só para você ver que maravilha é esse ângulo aqui eu tô do outro lado aqui da aliás na entrada da Serrinha já em cima né eu já subi a serra é como eu continuar aqui ainda aqui é os bairros dos picos tudo isso aqui que vocês estão vendo aí é bairro picos olha só para você ver como o o bairro dos picos tá grande muito grande ó e eu já filmei tudo isso aqui em outros vídeos só que eu não tinha uma câmara de aproximação como eu tenho agora é melhor que eu vou buscar mais de perto e a gente vem por essa estrada aí ó para você ver como é alto você pega essa estrada não dá para ver aqui ela subindo até aqui porque o mato cobriu eu vou descer um pouco aqui na pedra para ver se eu consigo ainda lá é o açude da nação certo e eu mostrei o outro vídeo recente é o outro aqui da Serrinha é todo o ângulo que dá para ver a cidade toda e e então lá eu mostro a cidade de frente e aqui não aqui já é picos bairro picos e eu disse mais um pouquinho aqui e aqui mostra melhor ainda bom então tá aí maravilha né a outra área que eu tinha que eu mostrei é no outro vídeo foi lá foi para ali eu peguei a frente todinha da cidade é da cidade só que aqui não dá para mostrar mais por causa da vegetação aqui fecha tudo e fecha toda a vegetação é e eu vim da e eu aqui onde passa a estrada certo acabou de passar um carro aí e eu tô subindo aqui a entrada da Serrinha já que já entrada e aqui é o mirante é que as pessoas gostam muito de vir para cá é pessoal vem durante o dia durante a noite para ficar em cima dessa pedra e privilegiar essa maravilha de natureza né e ver aí o bairro picos ó para lembrar aqui aqui embaixo tudo é picos mais em cima naquelas últimas casas lá em cima é a localidade de olho d'água né que fica aqui é do lado dos picos maravilha né e aqui onde passar a pista né é a estrada é uma pista eles passaram aqui essa pista por cima aqui do calçamento para melhorar e realmente melhora né não fica cem por cento não mais melhora nada fica cem por cento mas tá aí pelo menos melhorou para evitar os buracos né quem sabe futuramente ele não coloca uma pista mesmo boa aqui né isso também para cobrir bem todo o calçamento porque tem como fazer é uma pista boa aqui em cima viu e a comunidade aí população aqui da serrinha eles merecem viu aqui o pessoal aqui são muito humilde e gente boa trabalhador e e a quantidade bastante de gente que tem para cá olá as casas em lá em cima estão vendo aqui que maravilha aqui naquelas casinha eu tô subindo e cansa um pouco porque é muita subida né aí eu tô subindo aqui para ir até o destino final né que é lá no seu gesto e já tô bem aqui em cima aqui próximo a casa do o seu leque né que eu vim de outra vez também que é um amigo olha só para você ver aqui as estradas é eu faço aqui um apelo a os ordens órgãos públicos que olha aqui mais para o pessoal da serrinha e faça estrada aqui porque a dificuldade que tem para ele subir aqui ó e vou mostrar muito mais e daí para cima fizeram um pedaço de calçamento até em cima ajudou muito se o leque falou que era muito era muito perigoso os carros voltar para trás e olha só para você ver e a comunidade aqui ela é grande dando um giro aqui a comunidade aqui na serrinha é grande certo eles precisam que a gente essas estradas aqui ó bom então aqui a casa do meu amigo leque seu leque família que eu vim outras vezes aqui até fez um vídeo aqui e eu tô passando aqui né é aí são meus amigos aqui da serrinha e aí e aí eu tô passando aqui tem um pezinho de cajá aqui é muito legal cheio de cajá viu olha aí o cajá muita cajá aqui bom então então tá aí aí as cajá ó tirei umas aqui maravilha né maravilha eu gosto muito dessa fruta ela dá muito no inverno cajarão tô seguindo aqui pra casa do seu jesse e tô mostrando aqui a comunidade né população aqui é da serrinha se lá no seu leque não tá em casa tô cansado na volta eu passo lá porque essa aqui já segunda trilha de hoje que eu tô fazendo a primeira foi da outra mostrando aí a subida aí de é do bairro do salgadinho até é a serrinha e aqui é do começo da serrinha até lá no amigo leque leque não seu leque também que eu passei agora mas é do seu gesto são meus amigos que eu tenho aqui que me apoiam né cajá docinho vai cajázinho aí tanto a cajá é gostosa como ela é cheirosa no inverno dá demais né e essa é daquela redondinha aquela mais doce só a situação aqui da estrada um atoleiro que fica logo em cima aqui olha só é isso aí que é bom a importância de ter calçamento certo que a população ela sofre muito no inverno por causa disso aqui mas é uma coisa simples de resolver era só calçamentar né olha só essa outra arazerosão como é grande aqui ó isso aqui é na estrada viu olha aí a vocês veem a população aqui ó isso aqui fica tudo difícil para eles muito difícil para ele subir aqui olha só que custa dá uma forcinha aqui né para fazer uns calçamentos legal essa subida aqui é uma é a mais crítica que tem tem outras né só que essa daqui é a das mais críticas rapaz que veio me deixar aqui outra vez como hoje eu estou só e eu vim a pé da do centro aliás do bairro salgadinho né da pipoca e aí eu vim a pé para poder mostrar melhor as coisas então tá aí ó essa essa subida aqui ela é crítica muito perigosa quando chove é difícil carro subir aqui viu até quatro por quatro porque escorrega muito olha aí vou virar aqui ó só para vocês verem o negócio é sério estou pegando aqui essa essa pequenininha trilha estou já na localidade de cangalha né creio que é cangalha mas é é tudo aí faz parte aqui da serrinha serrinha aqui né do bairro grande de Itapipoca olha só olha só o mirante aqui olha que coisa linda aqui eu estou em outro ângulo certo eu já mostrei do outro lado é no outro vídeo e agora estou mostrando nesse ângulo nesse vídeo aqui então aqui no outro vídeo dá para ver só lá a cidade certo toda a cidade é e no começo desse vídeo dava para mostrar só a área de baixo do que nem ali ó aquela área ali dos picos ó certo agora onde eu estou é outro ângulo aqui já dá para mostrar aqui a serrinha de cima ó onde eu estava não dava para mostrar essa área porque eu estou do outro lado da serra já então aqui eu estou pegando o maior ângulo que pega além de toda a cidade que é lá ó além de pegar lá e vou pegar aqui essa parte aqui de cima da serrinha e essa parte onde eu estou do cangaia né acho que é cangalha que chama aqui olha só e além disso também eu pego lá ó os picos também onde eu mostrei no começo do vídeo o bairro picos que é muito grande lá então tá aí aqui é o mirante esse mirante fica aqui ó em cima dessa pedra é... na localidade que eu que eu estou falando que é cangalha né é... eu creio que aqui é cangalha mas se não for pessoal é serrinha então vocês vão no comentário e vocês corrigem aí se eu tiver errado certo mas tudo isso aqui é serrinha eu conheço como serrinha mas tem o nome cangalha também que é para esses lados aqui vai ver uns trabalhador aqui do... do lugar né ó olha só o povo aqui trabalha viu o pessoal vendo roçado aí são guerreiros ele sobe e encerra todo dia desce aqui nas últimas casas já aqui em cima é... e para onde eu estou indo é as últimas mesmo né são só elas que ficam eu vou subir aqui é... essa ladeira bem grande aí lá é onde fica a família do seu gesto né fica a mãe dele fica os irmãos e a casa dele é a das últimas é a segunda mais alta e a primeira mais alta é a do irmão dele fica mais acima que é do amigo Chapolin tá eu tenho que subir essa ladeira todinha só a casinha essa casinha que fica aqui em cima ai... ô ladeira grande subir aquela e mais outra virar para vocês verem mas... cheguei a segunda casa mais alta aqui da... da localidade né cangaia serrinha tudo faz parte aqui de cima ó... eu vim de lá você tá vendo aquele caminhozinho lá dá para vocês verem eu vim de lá passei tudo isso aqui e toda essa área aqui é subida ó vocês vê ó... é alto mas tá aqui a casinha dele ó casinha do amigo Gesso vou ver se... ele tá em casa vamos lá olhar então é isso aí vamos lá olhar tá o amigo dele que é o Chapolin tá trabalhando ali ele nem me viu ainda vamos lá se aproximar então tá aqui o... o amigo Chapolin é... conhecido como Chapolin tá aí... trabalhando ele trabalha também com artesanato né ele faz rosas faz muita coisa legal ele é o irmão do amigo Gesso e ele tá aqui na luta falei pra ele rapaz esse macete aí de madeira tá parecendo aquele do... Chapolin colorado é... aquele outro lá o... é... que... agora eu esqueci o nome que ele... que ele é um desenho animado manda chuva... manda chuva não é... Capitão Caverna lembra daquele macete do Capitão Caverna? não é tipo a vitamina do Mariano Poupai viu? é... tá aí ó... é a macete do Capitão Caverna você vê como é... é bonito aqui o sítio do seu Gesso né? morada dele então tá aí ó... é... a Torre dos Picos ó... então a Torre dos Picos fica aí ele mora aqui do lado dela pra poder chegar até lá tem que fazer uma trilha até boa aqui dentro... dentro do mato né? que aí é uma trilha ecológica aí tem... vários animais ele já falou outra vez aí tem o guaxini tem a raposa tem muitas cobras né? cobras venenosas então... é... é perigoso ir por dentro aí... mas com ele eu já fiz essa trilha com o seu Gesso aí virando aqui... já já eu vou vir mostrar melhor tem essa casinha aqui ó... que eu... que eu mostrei ela... de outra vez nos vídeos né? aí tem aí a... a Cidade Tapipoca aí embaixo que dá pra ver tudo aí eu vou até na criação do seu Gesso ele tá lá... ele não me viu ainda ele nem sabe que eu tô aqui mas eu vou seguindo aqui olha só quem tá aí... rapaz... olha o seu Gesso rapaz... o seu Gesso aí tá na luta... peguei de surpresa... não peguei não seu Gesso? é rapaz... olha aí viu... tô testando... tô testando a coluna aqui... se já dá pra aguentar... eu vi o seu irmão ali... o Chapolin disse que você tá... você tá um pouco baqueado não tá? rapaz... meia virose... meia pesada... e... 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 tá ruim da coluna... deu... deu uma melhorada né? veio a... veio a... veio a... virose pra... pronto... então... é... 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 é um problemazinho de coluna que deu uma crise... e aí veio a virose e piorou né? pois... pois pronto... já que nós estamos aqui... seu Gesso tudo bom mesmo seu Gesso? tudo beleza... é um grande prazer meu irmão... tá sempre aqui... é... vou pegar aqui na sua mão... você sabe que você... é... você sabe que você é meu amigo... é... que eu arrumei aqui né? nós se arrumemos né? se arrumei... foi... é... nós se arrumemos né? nós fiquei um amigo um do outro... fiquei um amigo um do outro pela casa... até hoje... Deus quiser... deu certo e vai vai... Deus quiser... então é a criação do seu Gesso aí ó... é... os porcos... tem muito porco grande seu Gesso? pouco... tem pouco? tem... mas não tão muito pequeno não... tão bom... eu vou dar uma olhadazinha lá... vai lá... então... olha... olha só... a... a criação dele né? já tinha mostrado de outras vezes... mas é sempre um prazer estar mostrando né? essa raça aqui... essa raça aqui é misturada né? é a Piatã hein? é... raça Piatã e o branco também... o branco... qual é o branco aqui? então tá aí... é a raça Piatã... aqui tem outros... caramba... esse aqui é grande viu? é um barrão... olha só o tamanho desse dinossauro... caramba... é grande aqui viu? quantos quilos na média aqui? 100 quilos... 100 quilos... 100 quilos... dá essa média? olha só o tamanho desse animal... assim o... o peso dele assim... que ele alcança mesmo... qual é o máximo... que ele chega a alcançar assim... na raça dele? é né? é... mas chega o quê? quantos quilos mais ruim? 140 quilos... 140 quilos? foi... aqui é mais aí ó... foi... aí tá aí o seu gesto aí na... na luta... o dia do dia dele é isso aqui ó... todo dia... diz que até doente aí... ele não tá se aguentando... aqui mais... até doente aí ele queria... quer trabalhar... aqui é os brancos ó... pois é... tá aí a criação do seu gesto... é... já mostrei aqui outra vez... e doutor... eu fui o primeiro a mostrar... não foi seu gesto? foi... sua casa aqui... seu sítio... e é isso aí... seu gesto aí tá... bem conhecido né... seu gesto... depois de... daquele tempo pra cá né... rapaz... eu acho que não tem gente... que fala meu nome né... você sabe... você já sabe... quanto de visualização... tá nesse... naquele vídeo que eu fiz aqui... é... duzentos e sessenta e nove mil... é... você tá conhecido aí... é... no mundo todo... por isso que é bom... é... grande satisfação né... a gente tá... mostrando aí né... pois é... como eu falei... é... o seu gesto aí... ele... ele é... virou um grande amigo meu né... desde a primeira vez que eu vim pra cá... e... e fiz aqui o vídeo... no sítio dele... na casa dele né... com a família... já são... eu creio que com esse vídeo aqui... já é... na média de seis vídeos já que eu faço aqui... na casa do seu gesto né... tem aí a festa da canjica... que eu fiz aí pra vocês... vocês que conhecem os vídeos do canal né... os inscritos... quem tá visualizando... então é isso aí... o seu gesto já... se tornou como se fosse... nós somos da família... né seu gesto... tornei aqui da família já... tá aí chegou aí a... alimentação aí do porco né... aí a comida... tá descendo aí pra... alimentar os bichos... Dona Helena... vai colocar aí a ração do porco aí ó... eles estão só esperando... estão só esperando a ração aí... que eu fiquei admirado... olha o pé de coqueira aqui ó... baixinho... baixinho ó... olha o coco no ponto de você... é... consumir ele ó... beber a água... e olha só aqui como ele tá carregado... né... uma maravilha... então o seu gesto... ele tem a fartura dele aqui né... ele é uma pessoa boa... é uma pessoa mão aberta... mas ele... é... Deus não deixe que falte pra ele né... olha o pézinho de coqueira... Deus não deixe que falte pra ele aí... as coisas aqui na... no sítio dele... lindo... plantação super carregada de coco... olha aí o mamão como é que tá aqui... maravilha né... olha só... o seu gesto disse que tá no ponto... pra comer... é porque ele... você abrindo ele... ele fica bem amarelinho... né... vou colocar aqui... eu vou já abrir ele depois do almoço... pra mim comer esse mamão aqui... tem outro bem amarelinho... de outra qualidade... esse aqui é uma qualidade... e o outro é outra qualidade... olha só o mamãozinho aqui ó... amarelinho... lindo né... da outra vez eu vim aqui... eu comi esse mamão... tava muito bom... o seu gesto aí vai tirar o mamão aí... né seu gesto... é... certo... esse aí tá bem maduro... os patos compram também... é o seu gesto tirando aí o... tirando aí os mamão... e aí o seu gesto vai tirar ali o outro... aí você tira esse amarelozinho... seu gesto... tá bem madurinho aqui ó... aí... é... tá bom... primeira pra comer não tá... olha... tá vendo César... caiu dentro da seca... rapaz... mas dá certo... ainda bem que... ainda bem que a proteção dele... a proteção dele é a casca... forno é... beleza... olha meu amigo gesto... seu gesto aí tá tratando aí as pilombetas... seu gesto aí é pra já já né seu gesto... já... sabor de aneta Joaquim... rapaz meu... seu gesto é... é desenrolado mesmo viu... seu Joaquim eu liguei pra um em cima... tomando aqui um... um sucozinho de... maracujá né... é... é... em cima dessa serra maravilhosa... e... esperando aí... o almoço aí né... seu gesto me convidou pra almoçar... e eu vou almoçar aqui... com eles... muito bom... tudo natural aqui viu... aqui é tudo consumido... é... tirado aqui... é... na hora... na hora... do pé da hora né... aí você vai... e toma um sucozinho desse... maravilha... então... seu gesto tá fazendo aqui um... sucozinho de graviola... aí você vê... é... super natural aqui o suco... suco aí tirado mesmo... na hora... pra... a gente consumir né... ele tem aqui a plantação de graviola e tá aí... olha aí... o gesto disse que o negócio aqui tá só na medida... eu vou experimentar agora o meu... experimentar aí seu gesto aí... faz isso tá bom... não pode tá ruim o negócio desse... olha aí... agora é a hora de eu experimentar a... essa... esse momento bom né... muito boa... suco de graviola um dos melhores sucos que eu acho... e o seu gesto ele não coa... ele faz aqui num liquidificador né... esses liquidificador industrial que ele tem... é... e no caso... ele... ele mói bem né... a... a polpa né seu gesto... é... ele mói bem isso aqui... aí... ela fica pura pura... e eu gosto também assim... você aproveita a... graviola toda... não tem negócio de andar tirando... fibra da... da polpa não né... aqui a gente... é... consome... toda fibra dela... você vê... o horário do almoço aqui... é... uma maravilha... é a hora mais sagrada né... aí você vê aí... o peixinho aqui... coberto de... é... de verdura... a gente vai se desfrutar aqui né... com o amigo... Gesso... convidou né... convidou aí... é... pra almoçar... aqui com a família... com a família... tá aí... é a hora... de... desfrutar aqui né... a hora do almoço... hum... ó... desfrutando... ó... desfrutando... ela pode ficar no... eu disse que... já estava vindo... eu disse que... eu disse que... já estava vindo... Olha só, está na hora de comer o mamão Depois do almoço Vou abrir aqui o mamão agora Vou comer aqui o mamão Olha só Maravilha Está bem madurinho o mamão Bem docinho Maravilha Estou com a outra mão aqui ocupada Não posso pegar Está o mel Esse é melhor do que o outro Esse aqui Esse outro que eu tirei Ele é melhor É isso aí meus amigos Estou descendo aqui Já me despedi por hoje Do seu gesto E aí eu já estou descendo aqui Eu vim por um caminho Estou indo por outro que eu nunca fui Mas disse que aqui fica melhor para mim Porque o meu dia hoje é a pé Eu não vim com nenhum transporte Como eu falei desde o começo Nem moto Nem carro Eu vim a pé E fica bem distante Vocês viram aí o percurso que eu O percurso que eu fiz A pé de lá para cá Foi grande Vocês veem melhor no primeiro vídeo que eu fiz Subindo né Aí estou nesse segundo vídeo aqui Mas aqui como é outro vídeo A história aqui é um pouco mais diferente Mas é a continuação do primeiro ainda Aí eu estou descendo Por esse lugar que ele ensinou E aí para mostrar para vocês Esse caminho aqui Que ele disse que tem umas Belezas naturais bonitas né Acho que é umas grotas E também uma parte de um derretimento Que teve aqui há muitos anos atrás Eu vou seguindo aqui ó Eu vou seguindo aqui ó Eu vou seguindo aqui ó Eu vou seguindo aqui ó